Música Angle Music dessa feita veio até aqui o Rangel na Terra Nova para falar de um projeto de umas meninas que estão a dar o que falar no musical angolano e esse projeto foi criado pelo J. Love a quem eu vou ter uma conversa breve para falar sobre esse projeto acompanhem-nos J. Love, boa tarde Boa tarde, boa tarde da Angola Olha, seja bem-vindo a Angle Music Muito obrigado pela vossa visita e agradeço muito por tudo isso que vocês têm feito pela cultura angolana Olha, J. Love, esse projeto Por que é que o J. Love decidiu fazer esse projeto e emiterem nove meninas para cantar músicas do Subban? Música E na qual eu pensei em fazer um projeto para tirar um disco feminino E a primeira música que eu pensei em fazer foi essa, Felicidade do Subban homenagear aquele que nós lhe temos como rei do Kuduro que é o Subban De quem foi a ideia para criar esse projeto? Esse projeto é do J. Love DJ, um colega meu É de Lovata, de parabéns por reunir as novas meninas nesse projeto lindo Olha, além da felicidade, tem mais algumas músicas que as meninas vão cantar ou fazer essas versões ou simplesmente vai ficar por essa? Não O projeto do Viva Kuduro vem muitas, muitas músicas e não só o Minas Geros Subban, né? Tipo, essa música vem ao Minas Geros Subban que é o rei do Kuduro mas vem mais música do Subban como versão não vou permitir uma, duas ou três, né? Mas fora dessa, ainda vem uma uma ou duas, não sei quantas mas ainda vem mas vem músicas todas as meninas a cantarem num só projeto E aí, as nove meninas estão a dar um sucesso ou nem por isso? É, o meu ponto de vista é que elas estão a dar o seu máximo e tá forte, tá brutal, tá brutal As meninas já tem quantas músicas? Olha, essa é a música promocional a felicidade homenagem-se bem os outros ainda estão estúdios como disse o J. Love Ai, 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 ai que a festa dói são paranoias diversão por reio são malagas é o que? Ah, felicidade todos nós queremos Ah, felicidade todos nós sentimos Boa tarde seja bem-vindo Angle Music Fala, boa tarde boa tarde Angle Music daqui eu vou subo e te capa afrogênio lírico assassino e queimo loj barbarija Aranha boa tarde seja bem-vindo Angle Music Boa tarde Angle Music daqui eu Aranha da Onze não é membro do elenco da paz a dar garra nessas meninas que estão a vir com muita garra Mauro como é que é compor para nove meninas é cultura é arte todos sabem que cultura é arte né essa é a minha arte e quem faz essa arte com gosto e prazer claro que dá uma onda que ele gosta eu gosto de fazer por isso é que eu me sinto bem e sinto-me feliz compor para essas novas mulheres talentosas belíssimas como Flávia Raiz Trama de Milha Aiota Picante Aiota Noivada Eu sou uma salvadora Amimo Diz e aí outras que eu não sei aqui mas vai ser muito fixe eu faço a letra com prazer com gosto é como vem essa música Felicidade Remix foi feita aí um dia eu escrevi começando a escolher essa música é zero hora acabei de escrever às quatro horas da manhã todas as troças completas tem atividades já marcadas? as atividades são muitas graças a Deus apenas a música só está duas semanas por ali já estão com a agenda cheia e está sendo uma experiência muito boa O município de Rangel está a apoiar o projeto? Eu acho que Angola completa Angola completa nós temos recebido vários elogios através das redes sociais Facebook WhatsApp Instagram o projeto está sendo recebido eu acho que é Deus que está a trabalhar conosco Será que vocês como homens não pensaram em fazer uma coisa idêntica como o Jotalo fez? Olha já houve vários projetos não é? de junção de grupos de rapazes como o elenco da paz como o elenco de barba rija como o elenco de cacoaco como o elenco massa com carninha então tudo isso só foram rapazes então o Jotalo pensou numa outra mudança e pensou numa outra mudança e é bom foi com meninas que ele pensou em fazer esse projeto e falou conosco e nós demos o braço nesse projeto e demos a nossa mão que é para ajudar as meninas nesse sentido porque uma homenagem ao Sibem ao ícone do Kuduro em duas semanas as meninas já estão a dar o que falar são nove mas hoje simplesmente vou falar com seis meninas elas são as palancas negras flor de raiz boa tarde boa tarde angola boa tarde mundo dama picante boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde sociedade estejam ligados com as palancas negras terminadora boa tarde boa tarde boa tarde angola palanca negra na casa selma salvador boa tarde boa tarde boa tarde angola boa tarde de áspera sejam todos bem vindos mamuito eliot seja bem vinda boa tarde ai a cabeça mudou mamuito eliot das palancas a única com a curva de manobra noivada boa tarde boa tarde angola e o mundo e olha noivada de volta ao game olha um projeto como esse criado pelo J. Love vocês como meninas fazedoras desse mesmo estilo o que é que tu tens a dizer sobre esse projeto J. Love flor de raiz é um projeto super hiper mega positivo porque a sociedade no geral sabe que esse bem é uma peça fundamental no Kuduro e estando todas nós aqui a dar essa iniciativa que muitos podiam dar e não deram é um privilégio tanto eu sei que a sociedade lá em casa está a receber bem porque quem faz o bem recebe com o bem e é uma reciprocidade inédita eu estou a gostar de fazer parte do projeto porque porque as minhas colegas têm força de vontade de trabalhar e não só nós estamos aqui pelo bem e simplesmente fazer o bem homenagem-se bem porque tendo em conta que não se homenagia só aquelas pessoas que falecem mas sim aquelas que estão presentes que fizeram tudo em torno da nossa cultura olha Selma vocês gravaram a música já há um mês e em duas semanas já tornou-se um hit e as pessoas já estão a consumir muito essas duas semanas será que vocês como codoristas como as proprietárias desse projeto idealizaram que em duas semanas sem fazer não se poderiam fazer todos não não ser sincero não esperamos mas todos nós sabemos que é muita gente que esperava isso é muita gente que teve ideia mas ninguém teve o princípio quando você se identifica com o que tu querias fazer e alguém teve a capacidade de fazê-lo então eu aceito a sociedade toda esperava isso esperava uma homenagem a um astro um fenômeno do Kuduro apesar que são poucos então realmente Angola ao mundo está a receber muito bem já me viam áudio vídeos a partir da China a partir do Dubai a dançarem a felicidade spots que fazem na África do Sul isso é muito bom agradecer-nos elogiar-nos é muito bom e eu agradeço todo mundo para dar sempre aquela garra às palancas negras olha mamãe Eliott é mamãe desse grupo não é olha como uma voz feminina nesse grande projeto que é as palancas não é qual é o vosso propósito para com esse projeto Angaria Fundos para o nosso ídolo que é o Mancibas e o nosso projeto é lançar um CD das meninas que falta muito nós somos nove são nove meninas estamos aqui 36 intrigantes que somos as palancas negras faltou a Tuga Agressiva faltou a Ludmilla e faltou a Mimoji isso é um projeto porque quando se fala de Kuduro se fala sempre do Papoito Subain Papoito Subain é o plato do Kuduro sem ele acho que não teria nem flor nem selma nem picante nem mamãe e telhoto mesmo estamos aqui hoje graças ao Subain então temos que fazer muito por ele olha Picante vocês já tiveram a oportunidade de ir para a casa do Subain e falar com ele sobre esse projeto que vocês estão a fazer? nós ainda não não tivemos essa oportunidade mas acredito que o Cota já está dentro do assunto porque falando do projeto com as palancas negras acredito que todo mundo já focou na música porque até já passamos em cadeias televisivas de momento mas acredito que vai haver oportunidade de nós de dar lá o aluno no Cota para engrandecer mais para dar uma garra o estado do Cota e é olha Negrinha você já tem quantas músicas com mixada chama-se mixada quantas músicas é que você já tem gravadas nesse projeto que vai identificar as músicas do Subain uma apenas que é mesmo a felicidade simplesmente não ficar pela felicidade não a gente vai gravar outras gravadas ainda só temos a felicidade mas há outras já encaixas que é para ser gravadas olha esse projeto é muito muitíssimo lindo até porque eu já estou a gostar e muito e olha noivada como noiva não é do Coduro assim posso dizer vocês já já tiveram ideia de quantas músicas é que vocês vão fazer um CD ou simplesmente o projeto vai ficar só nessa música já tivemos a ideia serão três músicas três músicas só num CD só num CD acredito que vamos juntar as três três músicas com remix do Subain e cada uma de nós aqui sim para quem quiser as palancras negras em qualquer tipo de evento é só ligar para o 923 77 86 83 ou então 993 77 86 83 palancras negras somente para show temos também a nossa página oficial no Facebook é só colocarem as palancas negras aí virá nossa foto de perfil estamos todos nós é só clicar e meterem um gosto fazerem o seu contributo convidarem os amigos para curtirem a página eu até vou fazer isso mesmo daqui a pouco vou entrar no meu telefone vou dar um gostinho e vou convidar todos os meus cinco amigos que eu tenho para meter também para dar aquele contributo a essas grandes meninas que fazem bem o Kuduro viva o Kuduro viva o Kuduro feminino gritamos todas bem alto força-se bem olha agora vou dizer as meninas fazer o que elas melhor sabem fazer que é cantar tem apoiado o teu irmão nesse projeto bastante como tem sido teu irmão em casa é obediente ou nem por isso muito obediente o trabalho tem sido bom gratificante as meninas tem ajudado tem sido muito bom e as meninas também tem ajudado é bastante gratificante em cinco letras definimos o teu nome S sábio E encorajador B batalhador E especial M mestre motivador mentor e maestro Ai, 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 ai Cabeça dói São paranoias Dizem são burreiros São malaicas É o que? A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos A felicidade 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 Maca Diz da felicidade Eu entendi Ao coveiro filipado Não precisaste ser toni Mas em todo o universo é samadio Abriste porta pra muita gente E não só no estilo Kuduro Recebeste músicos na turma Meteste homem fértil e maduro Por isso eu canto nessa homenagem Ontem forte Hoje é e sempre será Ninguém pode apagar a tua imagem Homenagem não se faz só nos mortos Até quem tá vivo também A antiguidade é um posto Falo-vos do papoite do bem Aquele que nos fez pular Bungular Tá pular DJ metal felicidade E quem é você que não vai dançar? Papoite fica destantado Independentemente de tudo A gente estará sempre do teu lado Agradeço por te envolveres Esse estilo que a malta adora Vamos ajudar o supense E os angolano colabora É um culturista predileto Por tudo que fez e tem feito Rebentou com a city e o gueto Ele merece o nosso respeito E tem que ser valorizado Querem nos tirar o máximo Embaçado vai dar bala Que tá amarrado A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos A felicidade 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 Maca Quer se ouvir a felicidade Quero morrer ouvi-la também Ajuda o papoite Nunca é tarde Digamos Todo força se bem Tu és o ícone do futuro E a fortaleza mora em ti És passado Presente o futuro Por isso é que nunca faz cair Eu falo de boca aberta Não há culturista como tu Para mim você vale muito Fló de raiz na boca do povo É tudo dedo do se bem Tá se bem Tá batendo A felicidade Eu quero Tu queres e acredito Que elas também Desejo-te forças Escolta-se bem Veste muito pela nação E pelo estilo futuro também Acredites não sem Angola Mas também há outras nações Foste o rei das paranoias Paranoias Estavas preparado Por este motivo Eu oro Pra que isso esteja ultrapassado Sua família lhe precisa E muito mais da nossa cultura Se bem não tem como se esquecer de ti Se cantamos tudo É graças a ti Você já deu bastante felicidade Peste povo do Gueto e da cidade Estou a falar a verdade Eu tenho saudade Isto que fizeram contigo é maldade Rezo todos os dias pra te verem bem Angola precisa muito de você Governo filipado pode bazar Não faz enterrar hoje o nosso papá Tu és o começo dessa grande história Por isso estarei sempre na minha memória Tudo que eu mais quero é ver o se bem A felicidade Todos nós queremos A felicidade, todos nós sentimos A felicidade, todos nós queremos A felicidade, todos nós sentimos A felicidade, felicidade, felicidade Eis o exemplo para a sociedade Não as menos, nem mais Simplesmente a celebridade Que sempre nos trouxe novidade Ninguém é melhor que ninguém Vocês sabem se é dica de quem É, para pôr-te-se bem O maestro do Kuduro Igual a ti eu procuro Não encontro que censuro Foi você que me deverá dizer Do seu meu salvador, o game é duro Ai cabelo Você faz muito pela nação Não pode se acabar desse jeito Digo do fundo do coração Por ti eu tenho muito respeito Papai de mans e bas, quem diria O homem da felicidade Quem faz dançar para moedas e tias Saudades das paranoias Da drana e da animação O teu estado é crítico e grave Preocupa toda a nação Mas tu é forte e vai sair dessa Aica Fica Vice Projeto Vivo Kuduro Fete Mix Produções Fortuna Produções, meu cota Detox Produções Jota Love Jota Love Mauro Spine DJ Demonim Basta VIP Dkpa Gênio Aranha da Onze Explora Marau Agente de Luxo Dare, dare As Palanca Negras Jota Love Jota Love O mercado triste chama Nós somos as Palancas Negras Estimamos com a Ango Music De Angola para o mundo Batel Estabe